Música Mais uma dica surgindo aqui no meu canal RogérioTV Eu quero aproveitar e agradecer todo o carinho de todos vocês que já se inscreveram aqui no meu canal e que estão curtindo os vídeos, tá? Hoje você vai aprender uma dica muito bacana para utilizar o furador Círculo Escalope e você consegue criar muitas flores e folhas E a Arismar vai te dar pra gente, não é isso Arismar? Isso, Rô É uma das principais dúvidas esse furador Escalope É, porque o pessoal utiliza muito pra festa, pra decoração de festa e acaba naquela, ah, e agora? Vou usar só pra Círculo? Então a gente mostra que não, né? Que a gente pode usar pra mais... Ele tem vários tamanhos, né? É, tem vários tamanhos Aqui eu utilizei o Gigante e o Extra Gigante Dois modelos E a gente vai fazer essa florzinha que tá aqui com a folha Eu vou mostrar como utilizar o furador Que muita gente acaba colocando assim E eu falo que desperdiça papel, né? Então eu sempre falo pra gente olhar aqui ao contrário, né? Virar o furador de frente pra você Essa dica é boa, hein? É boa pra render o seu papel, né? Otimizar o papel Assim seu artesanato vai ser mais lucrativo ainda Com certeza Então aí você olha Olha que o papel Ocupar todo o desenho do furador É só apertar a alavanca E pronto, ó Você tem O seu círculo pronto Olha como você aproveitou super bem, hein? É, exatamente Ótimo isso E aí na hora de furar o do lado Você também toma esse cuidado Pra não pegar o que já foi furado, né? Afinal de contas Não pode ter desperdício no artesanato De jeito nenhum, né? O desperdício é dinheiro indo embora Então pra fazer essa florzinha Eu vou usar o círculo Eu vou dobrar Olha só Esse círculo ao meio Sempre alinhando Todas as ondinhas Então dobra ele ao meio Eu vou dobrar novamente, Rô Pra que eu tô fazendo essas dobras? Que é pra vincar o papel Que é pra marcar onde que eu vou cortar Essa flor E aí eu dobro novamente Formando um cone, ó E aí aperta bem Pra marcar legal Você abre E ela vai ficar, ó Toda marcadinha De onde você dobrou Com a tesoura Você vai cortar nessa dobra Em direção ao centro Mas toma cuidado Pra não cortar muito Porque senão vai Não vai até o final Isso Você vai cortar em todos esses, ó Você vai fazer as pétalas Nesse caso Depois de cortado Você vai vincar Com a própria Com o seu próprio dedo Uma pra baixo E uma pra cima Você vai vincar todas as pétalas Igual eu já trouxe aqui, ó Todo mundo vincado Olha como fica bonito É Quanto mais furadores você usar De diversos tamanhos Mais cheia essa flor vai ficar E ela vai parecer um cravo Com a cola Eu vou usar uma base de EVA E um boleador Com a cola, ó Coloco cola no centro E vou intercalar Essas pétalas aqui, ó Essas flores E sempre com o auxílio Do boleador Pra ir dando O volume Faz de novo Pode caprichar na cola, tá? Muita gente põe pouquinha Então na hora de fazer flor Eu falo que pode caprichar Que é pra ela Ficar bem coladinha Não desmontar Ó Já fica cheia Eu fiz com Com o menor também Fez de dois tamanhos Dois tamanhos E eu colo Percebeu que eu fiz? Colei as grandes E depois as pequenas Certo Aí sim Eu junto Porque se você for colando Vai acabar ficando torta Verdade Então é melhor você fazer Os tamanhos diferentes E depois unir, ó Agora eu encaixo aqui Porque o boleador é bom Porque ele ajuda, ó A você posicionar melhor Hum Tá? E essa base aqui também, hein? É, como é EVA Ela vai afundando Tudo da Toque Cree, né? Tudo da Toque Cree Eu utilizo um círculo Sem cortar, sem nada Pra dar uma base pra flor Então coloca a cola Aqui no Na base da flor E cola Nesse círculo Aí com essas florzinhas aqui Que já vem prontas, ó Você coloca no meio E faz um miolinho Olha só Que linda Tá pronta a flor Super fácil, hein? Super, né? Todo mundo consegue fazer E a folha? A folha é mais fácil ainda Furei Tá? Que lindo esse cartão, hein? É, esse papel Ele é texturizado Super diferente, né? E aí, depois do círculo furado Você vem aqui, ó Posiciona ele Certo Um pouquinho pra baixo Isso Um pouquinho pra baixo E fura Ele vai pular mesmo, viu, gente? Não se preocupa Ó Só isso? Só isso Já tá o formato Da sua folha E já tá pronta Já tá pronta a nossa dica? Já tá pronta Nossa Quer dar volume na folha? Vamos ver como é que faz Ó, dobra o meio E aí eu dobro aqui, ó Em zigue-zague Que aí faz as nervuras da folha Fica mais charmoso, né, Rô? Ó Que aí já dá um volume Que bacana E você junta com a sua florzinha Pronto Essa é uma dica muito legal, né, Arismar? Porque essas flores acabam sendo coringas, né? São Pra você decorar, por exemplo Um cartão, uma caixa Pra fazer álbuns E por aí vai É... O decor, né? Caixa de MDF, festa O pessoal gosta muito Porque ela é prática e rápida Olha, gostei dessa dica, hein? Que bom Tudo utilizando aqui os materiais da Top Cree Sim Né? Que são materiais Que realmente você De excelente qualidade Pode utilizar Que são materiais incríveis Pra você fazer scrapbook Tem que usar os produtos da Top Cree mesmo, né? Sim Certo? Então vamos curtir esse vídeo Tem mais informações aqui embaixo Pode comentar O que você tiver de dúvidas Pode mandar dúvidas pra Arismar Mandar sugestões Participe e interaja bastante Com a gente aqui no canal Ah, e não se esqueça de se inscrever Se você ainda não se inscreveu no canal Rogério TV Se inscreva aqui em cima no meu canal, tá certo? Obrigado, Arismar De nada Logo mais tem muitas dicas surgindo por aí Mandar sugestões Obrigado.